Legal! Agora, antes de mais nada, nós podemos, então, fazer um teste de luz com um build com uma qualidade um pouquinho maior. Clicando nessa flechinha aqui, nós temos acesso a opções de build. Por exemplo, buildar somente a luz, a qualidade desse build, mostrar os erros de forma colorida, buildar somente os reflexos, ok? E outras tantas opções. Por enquanto, vamos em qualidade dessa luz, por hora ela está em preview. Esse é o padrão da Unreal. Vamos trocar para médio e fazer um novo build e ver o que acontece. Podemos monitorar o processo de build acessando essa seta e clicando duas vezes no Swarm Agent. Já batemos 100%. Legal! Vai processar. Maravilha! Já temos um cálculo um pouco melhor. Agora, veja só, já temos menos mancha nas áreas que tínhamos muitas manchas, ok? Show! Vamos fazer um teste com uma qualidade um pouquinho mais alta. Build! Legal! Olha, a gente já tem renders mais limpo, perfeito? Nós já temos processamento um pouquinho mais limpo, mas a gente ainda tem muitos problemas. Legal! Feito isso, e de propósito, a gente percebe que somente alterar a qualidade do nosso cálculo de luz resolve alguns pequenos problemas, mas outros não. Olha só, nós temos muito problema de sombra, artefatos estranhos, manchas, olha só, no pé da cadeira, na mesa. Está muito ruim, não está legal. O que isso mostra para a gente? Isso mostra para a gente que só esse recurso de qualidade do build não é suficiente. A gente precisa encontrar outros, a gente precisa encontrar outras maneiras para melhorar a qualidade do nosso trabalho. A gente vai perceber no processo aqui que há outras maneiras de melhorar a qualidade do nosso build, ok? A gente precisa encontrar outras maneiras de melhorar a qualidade do nosso trabalho.